Obrigado. 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 Não, não. Você está me arrumando? Não, senhor, não. Não, não. Não, senhor, não. Você está me arrumando. mile o 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 e a me a 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 Sim, o que você está fazendo? O que é isso? Você sabe que ele ficou assim? Você sabe que ele ficou assim. Não sei aproveitar. Não sei se que ele ficou assim. Você não sabe o que ele ficou? Não sabe o que ele ficou assim. A pessoa não ficou assim. Mas você tem que ir. Você não sabe a gente. a 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 Bancurá, que é o Ivaristáne. 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 Amém. 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 Váhamsala, Pramaniya. Váhamsala, Pramaniya. Váhamsala, Pramaniya. Váhamsala, Pramaniya, 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 Pramaniya. Váhamsala, Pramaniya, 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 Pramaniya. Subhira Promethe Tenekim Parmaru Vime Subhira Promethe Subhira Promethe Subhira Promethe Subhira Promethe Subhira Promethe Está aí. Aperi situa, é serima. Vamos lá, Liane Puloan. Vamos lá, Liane Puloan. Vamos lá. Vamos lá, Liane Puloan. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 É isso aí. A gente não tem nada, não tem nada, não tem nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 é 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 o 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